Vamos lá, vamos saber quem são aí os selecionados Pronto, aqui está Nós dividimos em áreas, áreas de pesquisa E elas serão apresentadas, as apresentações orais Na terça-feira, na quarta-feira, dia 30, a partir das 14 horas Pela manhã serão os pôsteres e à tarde as apresentações orais Vamos lá Então, com muita alegria, né? Queremos aqui apresentar quais serão os projetos, os trabalhos aprovados Para as apresentações orais Na área das ciências agrárias, o projeto que vai ser apresentado é Potencial tecnológico dos frutos de acerola Para elaboração de fermentados alcoólicos Utilizando cepas de candida SP e pique SP Na área das ciências biológicas A influência da integridade de habitar Sobre as comunidades de Tricopítera e Maturos Em afluentes do rio Itapecuru e em Caxias Maranhão Nas áreas de ciências exatas e da terra Nós tivemos aqui uma grata surpresa Dois trabalhos com a mesma média Então, nós vamos ter duas apresentações Ah, vocês, prefeito Em vez de desclassificar uma, vocês querem os dois, né? Porque não tem como É verdade, não tem como É idêntica e não tem como desclassificar Interessante São vários avaliadores, não só do campus, mas avaliadores externos Principalmente muitos avaliadores externos Que receberam os resumos, avaliaram E a média coincidiu Então, nós temos A análise da qualidade de blends Em processos de fritura A partir dos óleos de soja e buriti Comercializados em Caxias Maranhão E o outro Degradação eletro-e fotocatalítica Do corante orgânico vermelho do Congo Utilizando nanopartículas híbridas De óxido de cobre e amido Também na área de ciências da saúde Tivemos outro empate Olha aí, vamos lá Mais dois trabalhos Serão Consumo regular de alimentos ricos em açúcares E risco de sobrepeso e obesidade em adolescentes E o outro E adultos também, né? Eu não posso nem tomar sorrência Graças a Deus, eu não E o outro Elaboração de fichas técnicas de preparação Como instrumento de qualidade Na produção de refeições E uma unidade de alimentação e nutrição Na área de ciências humanas Brincar e brincadeiras Registro de momentos coletivos Nos bairros e nas escolas de Caxias Na área das engenharias Produção de carvão ativado Da casca do babassu E sua eficiência no tratamento de água Para o consumo humano Olha aí Já acompanhei já esse projeto É muito bom Da casca do babassu Muito legal ele Na área de linguística, letras e artes A periferia na obra Capão Pecado De Ferrez E uma área multidisciplinar, né? Avaliação qualitativa das preparações de cardápio Em uma unidade de alimentação e nutrição Verificação dos fatores de risco Para doenças crônicas Não transmissíveis Agora preciso dar um detalhe importantíssimo Pois é Os trabalhos que vão para as apresentações orais Não irão para as apresentações em pôster Ah, tá Todos os que vão para oral Entendi Não vai para pôster Então nós contamos aí Com certeza já está sendo divulgado no site Já foi encaminhado em meio Qual o adereço do site? O site nós estamos usando A plataforma EVEN, né? EVEN 3 Você entra na plataforma EVEN 3 E dentro dela você vai em Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Do IFMA Campus Caxias Muito bom Muito bom A gente percebe aí que é um